Olá, começa agora mais uma edição do programa TV UAB. Veja os destaques. CAAP realiza campanha de prevenção contra o HPV. Cidades de Campo Maior, Piripiri e Parnaíba recebem a caravana de direito eleitoral. A Caixa de Assistência dos Advogados do Piauí-CAAP está realizando uma campanha de vacinação contra o HPV. Confira as informações na reportagem. A Caixa de Assistência dos Advogados do Piauí-CAAP lançou uma campanha de vacinação contra o HPV, vírus de transmissão sexual mais comum do mundo. A campanha é uma realização da CAAP em parceria com a Clínica de Vacinação Imunizare, e disponibilizará aos associados da CAAP descontos especiais nos dois tipos de vacina contra o vírus HPV. No dia 8 de março, a CAAP inovou fazendo o lançamento da campanha do HPV. A CAAP está ofertando 20% de desconto das vacinas quadrivalente para homens e mulheres de 9 a 46 anos e a multivalente oncogênicos para mulheres, crianças de 8 aos 18 anos. As vacinas são importantes e a CAAP viu a importância de fazer essa prevenção, dada o crescente número de doenças e pessoas vitimadas com o câncer de colo de útero e lesões uterinas. Então, sensível a esse problema, a CAAP está oportunizando aos advogados esse desconto. Esse desconto foi possível a partir de um convênio com a Clínica Imunizare. As vacinas serão aplicadas na Clínica de Vacinação, e que se localiza no edifício Tower Office, na Avenida Senador Cândido Ferraz. O período de vacinação é importante que se frise até o dia 16 de maio, e a gente espera que nossos associados se usufruam desse convênio importante, uma importante conquista da CAAP, para abranger o maior número dos seus associados e conveniados. A enfermeira da Clínica Imunizare, Sara Gabriele, explicou as causas da doença e ressaltou a importância da prevenção com a vacina. O HPV, também conhecido como papiloma vírus humano, é o vírus de transmissão sexual mais comum em todo o mundo. E por conta da sua alta transmissibilidade, ele já tornou um problema de saúde pública. E no homem, ele pode infectar tanto o homem quanto o mulher, causando verrugas genitais, condilomas, câncer anal, câncer de orofaringe, câncer do colo do útero e o câncer de vagina. E no caso dos homens, câncer de pênis. A melhor forma de prevenção do HPV é a vacinação. Por quê? Como há um vírus que pode infectar tanto a região genital como a região perigenital, o uso apenas do preservativo não vai proteger esse paciente de uma forma efetiva. É claro que o uso do preservativo é muito importante. No entanto, a melhor forma de prevenção ainda é a vacinação. Atualmente, existem dois tipos de vacinas recomendadas para o HPV, que é a vacina quadrivalente. É uma vacina indicada tanto para homens quanto para mulheres, dos 9 aos 46 anos. E ela vai conferir uma proteção contra os quatro principais tipos do HPV, que são os tipos 6, 11, 16 e 18. A outra opção que nós também disponibilizamos é a vacina multivalente oncogênica. Nesse caso, já é uma vacina específica para as mulheres, que pode ser usada a partir de 9 anos de idade. E ela vai conferir uma proteção muito eficaz contra o câncer do colo do útero e o câncer de vagina. Porque ao final do tratamento com as vacinas, que também se dá com 3 doses, a cliente vai ficar protegida contra 14 tipos do HPV que estão relacionados com o surgimento do câncer do colo do útero e o câncer de vagina. A campanha segue até o dia 16 de maio e as vacinas estão disponíveis na clínica Imunizare. No próximo bloco, cidades do norte do Piauí recebem a caravana de direito eleitoral. Transcrição e Legendas Pedro Negri As cidades de Campo Maior, Piripiri e Parnaíba receberam no último final de semana a caravana de direito eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Piauí. Detalhes na matéria. A Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Piauí realizou na última semana a abertura da caravana de direito eleitoral nas cidades de Campo Maior, Piripiri e Parnaíba. As solenidades contaram com a participação de advogados militantes das regiões, membros das comissões e subcomissões, além de membros da diretoria da Ordem. O presidente da subsessão de Campo Maior, Décio Mota, ressaltou a importância da passagem da caravana pela cidade. Essa grande iniciativa da UAB, ela começa a descortinar novos horizontes no sentido não apenas de qualificar os advogados da cidade de Campo Maior, mas também de trazer uma concertização do processo eleitoral para a população. Isso com certeza tem um impacto bastante positivo no processo eleitoral em si e ajuda de uma forma plena no melhor desenvolvimento do Estado Democrático de Direito. Já na cidade de Piripiri, o presidente da subsessão, Mauro Benício Júnior, declarou que este é o momento único para que os advogados e estudantes se atualizem para um dos mais importantes momentos da democracia. Com muito prazer que a subsessão de Piripiri recebe hoje a caravana de direita eleitoral proposta pela UAB. Para os advogados, políticos e população em geral é de muita importância essa caravana. Mostra o papel da UAB frente à comunidade, de esclarecer para esse grande jogo que se aproxima, que são as eleições federais no todo o Brasil. E para nós da subsessão, por não ter acesso a Teresina, é importante a interiorização desse trabalho. Então, nós nos sentimos prazerosos em estar hoje realizando esse curso, promovendo essa dinâmica frente à população, principalmente um tema relevante que é o direito eleitoral. Durante a caravana em Piripiri, a Caixa de Assistência dos Advogados do Piauí promoveu a campanha Saúde dos Advogados. No local, foram disponibilizados enfermeiros e fisioterapeutas que realizaram a aferição da pressão arterial, testes de glicemia e orientações sobre hipertensão e diabetes. Na oportunidade, o secretário-geral da UAB Piauí, Sebastião Rodrigues, revelou que a caravana de direito eleitoral é um momento de troca de experiências entre profissionais gabaritados. É uma grande satisfação, porque essa caravana, ela representa, por parte da comissão de direito eleitoral da nossa casa, uma iniciativa de procurar compartilhar conhecimento e experiência. Foi uma iniciativa que foi implementada ainda na gestão do doutor Sigifroy Moreno e que nessa gestão do doutor William Guimarães estamos procurando incentivar mais ainda. Primeiro, pela iniciativa da comissão, dos próprios membros da comissão, desses profissionais terem a disposição de estarem se deslocando nas subseções do nosso Estado, ofertando aos colegas advogados, aos estudantes, à sociedade, de uma maneira geral, o conhecimento, a temática, as discussões acerca do tema. Estamos no ano eleitoral em que muito se fala da Copa do Mundo, mas eu acredito que a verdadeira Copa será das eleições, serão as urnas, o resultado das urnas. E a advocacia eleitoral, ela é muito forte, preponderante no nosso Estado nesse aspecto. Então a caravana, ela tem uma contribuição muito forte nisso, porque os colegas que estão a ofertar esse conhecimento, a fomentar essa discussão, e eles estão aptos. São colegas que, muitos deles, inclusive, com advocacia recente, já demonstram experiência, competência, zelo e resultados no quesito da advocacia eleitoral. Então, por parte da seccional, é prazeroso apoiar e incentivar essa iniciativa, e principalmente, de poder fazer parte desse projeto, de levar conhecimento aos advogados e aos estudantes acerca da temática. A diretora financeira da UAB Piauí, Georgia Nunes, foi uma das palestrantes. Explanou sobre a prestação de contas e avaliou a atuação da caravana no Estado. A importância é para que a gente possa discutir os temas relevantes das eleições e aperfeiçoar a discussão acerca do próprio pleito, da democracia brasileira, e qualificar os advogados nessas regiões do Estado, que estão mais distantes da capital, com conhecimentos atualizados a respeito das regras que vão viger no pleito de 2014. A UAB, ela realiza esse tipo de caravana desde 2008, desde as eleições de 2008. Então, já é uma tradição nossa que a gente participe, que a gente ouça, que a gente debata com os colegas que vivem a realidade das eleições nas subsessões, nas regiões envolvidas pelas subsessões da ordem, para que a gente aprenda junto com eles e para que a gente deixe também algum conhecimento. Num caso específico da palestra que nós estamos fazendo nas cidades de Campo Maior, Piripiri e Parnaíba, neste final de semana, nós vamos falar sobre prestação de contas, sobre as inovações na resolução 23.406 de 2014. Dentre elas, por exemplo, a discussão a respeito do financiamento público, privado ou ainda misto das campanhas, e a obrigatoriedade da participação de um profissional contábil e de um advogado no processo de prestação de contas. Isso é uma novidade das eleições de 2014 e que exige dos profissionais que vão atuar essa qualificação e o conhecimento a respeito das regras. Então, daí a relevância dessa discussão que nós estamos fazendo em todas as 11 subsessões da UAB aqui no estado do Piauí. Parnaíba foi a terceira cidade a receber a caravana de direito eleitoral. O presidente da subsessão de Parnaíba, Ricardo Mazulo, destacou a importância da caravana para os advogados locais. É muito importante que nós estamos em um ano eleitoral, o advogado tem que estar sempre atualizado com todas as modificações que aconteceram na legislação eleitoral, que todo ano nós temos muitas alterações. Então, é muito importante nós termos pessoas como as pessoas que palestraram hoje, no sentido de nos trazer as informações bem detalhadas, nos atualizar de uma forma bem específica para que consigamos ter uma atuação mais precisa no ano eleitoral, mais precisa com os nossos clientes que serão candidatos nessas eleições. Para finalizar o ciclo de debates, o presidente da UAB Piauí, William Guimarães, apresentou a palestra Condutas Vedadas. O presidente explicou ainda a atuação da caravana no estado. Em todos os anos eleitorais, nós fazemos a caravana do direito eleitoral que percorre todas as subsessões do estado do Piauí e conclui o seu trabalho em Teresina, falando para os advogados da capital. A ideia é apresentar aos colegas as inovações e nós tivemos uma mini reforma eleitoral que já vai ser aplicada para as eleições de 2014, considerando que no período eleitoral há um campo de trabalho para a advocacia. Nós sabemos que no estado do Piauí, por tradição, a disputa é muito intensa e se faz necessário aos candidatos a orientação jurídica que é realizada, portanto, por profissionais que estão capacitados e têm conhecimento das alterações que se efetivaram na legislação eleitoral. Além disso, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é apresentada aqui naqueles precedentes mais recentes, mais atualizados, para que os colegas do litoral ao extremo sul do estado do Piauí tenham conhecimento, capacitação suficiente para bem representar os seus constituintes durante o pleito eleitoral. Nós aqui iniciamos a caravana, passando por Campo Maior, Piripiri e Parnaíba e vamos percorrer todo o estado, levando até o extremo sul, Corrente, São Raimundo Nonato, Bom Jesus, com esse objetivo de capacitar todos os colegas do estado do Piauí. O programa TV OAB fica por aqui, lembrando que para participar é só enviar sugestões para o e-mail tvobp.com ou acessar as redes sociais pelo twitter o nosso programa vai ao ar todas as quintas-feiras com reprise às sextas-feiras na TV Assembleia. E aí